Veja só essa aqui. Uma criança de 10 anos foi atropelada em São José dos Pinhais. Agora, olha só se não é uma receita da tragédia piorada. O motorista era um garoto de 17 anos, portanto, não tinha habilitação. Mas a gota d'água, ou melhor, acho que nesse caso essa expressão, acho que nem combina, porque o pior de tudo é que ele tinha sinais de embriaguez, segundo testemunhas. O Tiago Silva tem mais informações para a gente e eu quero saber agora do Tiago, da menina. Nós temos aqui o Tiago, olha, está aqui o Sr. José, que é o pai também da menina que acabou sendo atropelada. Como é que ela está? O Tiago está no Hospital do Trabalhador e traz informações para a gente. Muito bom dia para você, seja bem-vindo, meu amigo. Pois é, Jasson, ela segue internada aqui no Hospital do Trabalhador. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. A dona Rosana, a mãe, está lá dentro. A gente até tentou um contato com a mãe ali, mas nesse exato momento, como é menor, a Sabrina tem só 10 anos. A mãe, ela precisa acompanhar a filha o tempo todo aqui. A gente, claro, pede para que a mãe fique lá com a filha, cuidando da filha dela. Ela teve fratura nas pernas, ainda não tem uma previsão de alta, deve passar aqui por uma nova vistoria com os médicos. Aqui uma nova consulta ainda no dia de hoje, aqui no Hospital do Trabalhador. Mas o mais importante, Jasson, é que essa menina, ela não corre risco de morte. Ela permanece internada aqui, mas se recupera bem, atropelada ontem à noite na calçada em São José dos Pinhais. O menor de 17 anos foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Está respondendo o processo agora em liberdade, Jasson. Ô Tiago, eu vou conversar agora aqui com o Sr. José, que bom saber que ela não corre nenhum risco, né? Mas é um fato que aconteceu lastimável ontem à tarde. Você veja, uma menor de idade dirigindo sem habilitação e ainda com esses sinais de embriaguez. Deixa eu falar com o Sr. José, que é o pai da Sabrina, ela tem 10 anos. Ô Sr. José, a Sabrina estava brincando na frente de casa, estava na calçada. Como é que foi que aconteceu lá o acidente, Sr. José? Eu disse que, pela segunda informação, eles me falaram para mim que ela estava brincando, mas do ladinho da casa, que estava bem fora do asfalto. Daí esse carro pegou e invadiu aqui, acabou colosindo a menina contra a parede aqui. Ô Sr. José, e o senhor conhece o rapaz que atropelou aí a sua filha, não? De vista, sim, mas não marquei muito ele. Agora o senhor tem... Eu não conheço, eu não moro no mesmo bairro. Mas o pessoal aí de vista já conhecia o rapaz aí, já tinham visto ele dirigindo antes por aí ou não? Não, desse eu não estou sabendo, não. Sr. José, o senhor... Eu não convivo aqui nesse bairro aqui. Qual é o bairro que o senhor mora aí, Sr. José, Sr. José? Campo Lago da Razeira, perto da Audi Volkswagen. E como é que é a região aí? É tranquila? Sempre tem os seus problemas? Conta para mim, Sr. José. Na verdade, aqui, onde aconteceu a tragédia aqui, eu não sei como é que se passa por aqui, né? Ô Sr. José, o senhor está preocupado? O que eu fiquei sabendo é que nós somos separados. Ah, tá. Ô Sr. José, e o senhor sabe se... Estou muito preocupado demais do que aconteceu com a minha filha. O senhor está preocupado. Deixa eu fazer aqui essa pergunta. Sr. José, a família do rapaz que atropelou a sua filha, já entrou em contato com o senhor, já conversou com a sua família para prestar uma solidariedade, para tentar ajudar aí vocês na recuperação da sua filha? Porque agora tem medicamentos, tem várias outras coisas que, no fim, a menina está com uns pinos na perna, no hospital, vai precisar, provavelmente, de uma fisioterapia depois. Já se prestaram a dar algum tipo de ajuda para a sua família? Eu, na verdade, nem estou sabendo. Eu não sei se vão ter condição de ajudar também, né? Porque, na verdade, eu nem conheço eles bem direito. Certo, Sr. José. Bom, eu vou chamar aqui o que disse uma vizinha, que é testemunha, que acho que ela viu a história, né? Ela viu como é que aconteceu. Deixa eu ouvir. Ela não estava na rua, nada. Ela estava em cima da calçada. Ele invadiu a calçada, atropelou ela. E por pouco que não foi pior, né? Não teve reação, não teve nada. Foi rápido. Ok, vamos seguir em frente aqui, então. Você viu aí o que disse a vizinha, que viu o que aconteceu. Tiago Silva, você tem mais alguma informação para acrescentar para a gente nessa história? É, tem um detalhe, Jasson, que chama a atenção nessa história toda, porque esse adolescente de 17 anos, há 3 anos, ele perdeu o pai, Jasson. Então, o pai, infelizmente, acabou morrendo. O adolescente estava meio cabisbaixo, deprimido. E aí, a família resolveu dar o veículo para ele, né? Para tentar dar uma animada aí nesse adolescente. E ele estava dirigindo aí, pilotando, né? Esse veículo em São José dos Pinhais, quando aconteceu a tragédia. Claro, menor não pode dirigir, não pode pegar o automóvel. É lei, né? Carteira de habilitação, só depois dos 18 anos. Ele tem 17 anos e estava ainda, segundo as informações, com sinais de embriaguez. Ele foi levado, Jasson, até a delegacia do menor e do adolescente lá de São José dos Pinhais. Foi feito lá, instauraram um inquérito para apurar todo esse procedimento. E a família do menor, né? A gente tentou um contato com a família do menor, conversamos aqui com a família por telefone. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram para a produção do Balanço Geral que vão ajudar a família da pequena Sabrina, que está internada agora aqui no Hospital do Trabalhador. Se comprometeram em ajudar essa família. Então, tomara, né? Um grande susto, a Sabrina segue internada aqui, mas sem risco de morte. E a gente torce para que sirva de lição. Menor, bebida e volante, não ia dar certo nunca, né, Jasson Goulart? Tá certo. Torcemos pela recuperação da Sabrina, essa menina de apenas 10 anos de idade que estava brincando na calçada de casa quando aconteceu esse acidente. Obrigado, Tiago. Ou, seu José, pelo menos a informação que a gente tem apurada aqui pela nossa produção, viu, seu José? O senhor que é pai da Sabrina, de que a família do rapaz que vai ajudar. Se comprometeu, então, a ajudar aí a sua família nos prejuízos que tiveram. É claro que aquele do trauma emocional e tal, essas coisas são mais difíceis. Mas, enfim, se comprometeram a ajudar aí no financeiro. Obrigado pela sua participação, seu José.